Mas uma loja cabo-verdiano na Poteca, às vezes uma loja que está bem de cell phone, está on-locked, está fazendo todo o serviço ligado ao telefone. Não sabe quem entra dentro, põe no conche. Lina Espaço criou na top, na Cava na Top de hoje, no técnico John Lennon, que acaba de abrir uma loja de cell phone ali na Poteca. Johnny, põe o modo de uma loja de cell phone? Porque cell phone é um device, é uma coisa que todo mundo usa. Tudo é que não tem um cell phone. Até meninos hoje em dia de idade, de teenagers, para baixo, de 12 para baixo, pode ser aquele cell phone para poder contato com as lojas de cell phone no abril ali, semana passada, onde não tem planos baratos para pessoas que querem fazer contrato. Essa campanha grande, se atribenta, tinha pessoas em contratos, para morrer em contratos de longo prazo, de dois anos. Não, nunca está fazendo contrato e isso fica naquele contrato, está pago e às vezes um amount para mês que é muito alto. Lina de planos mínimo que não tenha de 25 dólares para 1.200 minutos, 30 dólares, 40 dólares, máximo 60 dólares. Onde vou poder usar telefones que vou quiser, deslocar do IT&T ou do IT-mobile, que é aquele telefone mais usado. E também, não está fazendo ativações do telefone, transferir o número de telefone de uma companhia para aquele outro, desbloquear o telefone, e o telefone desbloquear, que vou poder usar ali com essa campanha barato. E se tiver uma viagem para outro país, que é a Flow Overseas, vou poder levar ele, Cabo Verde, Portugal, Brasil, etc. Não está compro também, não está desbloqueado, mas o telefone também é bloqueado, está usando só com uma companhia, não está desbloqueado, está produzindo com outra companhia e assim por diante. Para a maioria que a gente bem visitou, eles visitam para a maioria, não tem bom serviço em relação ao que não está falando de comunicação no celular. Não tem telefones baratos, não tem todo tipo de telefone, inclusive que é o telefone que mais está de obedo, como o Galaxy, iPhone, HTC, aqui é o telefone mais barato de 30 dólares. E eles devem entender também para a maioria que não está falando inglês, português, crioulo e espanhol. Pessoas de idade, que estão em lugares muitas vezes, que tem pessoas que falam inglês, que até ficam com vontade, mas eles podem ver essa fala, quando não tem entendência e não te explica direito o que é que você está fazendo. Não tem bons preços também. O que é que mais está traz pessoas a nós, é o nosso preço e serviço ao cliente, não tem muita procura. E dá cliente muito mais sempre o que ele quer te pedir, não só em serviço, em qualidade, em produto, mas também como é uma maneira de tratar a pessoa. Não tem problema que ali é uma coisa que atreve qualquer alguém a beber um lugar que você sente a vontade e onde também tem opções, não só, por exemplo, o telefone, também de iPad, iPod, motor, de peças, de computadores e outros devices eletrônicos. O que é que você está, nós não estamos podendo trazer tudo para você, porque as coisas, e portanto, não estamos querendo que as coisas que estão atraíram pessoas para nós. Porém, tudo é um espaço cabo-verdeano. Uma zoológia de cabo-verde ali na Pataket. Nosso cabo-verde, Ribela. Johnny, onde está nos localizado? Nos localizado, nós estamos ali na 418 Pataket Avenue, na Pataket. E é muito bem-vindo, convido a todos que podem visitar, não é só para hoje, é para Conchi. Está sendo um prazer e boa visita para nós, é um grande complemento.